Pompom é uma coelha Fofura em forma de pelúcia Mas um dia ela ganhou vida E virou gente Um lado de um lado pro outro Na cidade ela Super-herói na força Sua sorriso e nas orelhas de seda Agora a coelhinha Pompom Descubriu a liberdade De explorar o mundo dos humanos Sem perverço, inocência e vontade Desperte o herói que há em você Vista as camisetas dos super-heróis da Monumental Super e Propag Super Poderes nos corações das pessoas Dois